Gente, tudo bem com vocês? Ai, ai, não falei que eu ia trazer mais um vídeo da casa? Então, gente, aqui eu vou mostrar a continuação desse vídeo que vocês viram. Quem não viu, gente, a parte 1 da construção da nova casa, procura aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vocês procuram aqui na descrição, tá bom? Vai estar o link aí pra vocês estar acompanhando tudinho, desde o comecinho da construção até o final, gente. Ai, tomara que a minha casa fique linda. Gente, eu não consigo fazer isso, tem labirintite. Olha só a brincadeira aqui. Então, galera, aqui é o seguinte, chega mais. Tem que ficar pelo menos isso, ó. Tô vendo, deve estar pegando certinho no trínic do danado. Pois, tá, velho. Tá, então é isso. É isso mesmo. Já era. Cuidado, hein. Daniel, cuidado com esses ferros. Aqui também dá. Também dá. Já era. É isso mesmo. É que profissional que nem nós, fala alto mesmo. Como é que é, Davi? É que profissional assim que nem nós, fala alto. Quem disse que o meu irmão não trabalha? Não trabalha, Daniel? Eu não entendi, Dani. Aqui você põe, depois você tira ali, por quê? Por quê? É só pra medir? É só pra medir, por quê? Não vou colocar mais ou menos. Porque pra espalhar mais ou menos elas. Porque se eu colocar, vou colocar cada uma e ir lá buscar a lajota, eu perco muito tempo. Ah, então você tá medindo pra deixar, ok. Depois eu vou jogar muito lajota pra cima e aí eu vou distribuir as lajota. Tá. Entendi. Então você tá fazendo só a medição, então. Medição do espaço das lajotas. Isso, chegou a minha vez de chegar aqui e ver todo mundo e eu quero participar. É, eu quero participar, sobe eu, que eu sou tampinha, sou bacinha, sobe eu. Olha que bonito que ficou. Daniel foi lá buscar os blocos e o Davi tá aqui colocando. Vai não dizer que eu não ajudei em nada. Tô levando de dois em dois, de três em três. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ó, Dani. Qual o tamanho que vai ficar da sala e da cozinha? A cozinha é cinco por quatro. O tamanho dela total. E a sala é seis por cinco. Seis por cinco? Só que vem a escada aqui, que ela marca que vai ficar mais ou menos cinco por cinco, né? Só que a parte mais alta dela, dá pra aproveitar. Então é praticamente seis por cinco mesmo. Só um pedacinho aqui vai. Seis por cinco, então. Por causa do... Da escada. Isso. A escada pros quartos. E o tamanho dos quartos? Em cima vai ficar mais ou menos quatro por quatro, mais ou menos. Quatro por quatro? Quatro. Cada quarto. E aí vai ter um... Tem uma varandinha? Não, né? Uma sacada. Uma sacada. Pequena também. Dá certo. Vai ter coragem de subir em cima da loja? Claro. Tem coisa de troca? Tem. Viu? Depois que for... Davi que tá fazendo aí. Depois que for concreto, eu tenho coragem. O Davi que tá fazendo, você tem coragem? Tenho. Eu vou falar, eu vou subir, mas eu vou subir com um pouco de medo. Daniel, essa estrutura que vocês fizeram aí, pode fazer... Quantos andares, se eu quisesse? Cinco andares. Cinco andares? Pode fazer tranquilo. Quantos gastaram aí de cimento? Sac de cimento? Até agora. Até agora, quarenta e três sacos de cimento. Quarenta e três sacos de cimento. Dois sacos de areia pra um saco de cimento. Meu pai. E de... E de lajota? De lajota, 155 metros. Nossa. É material. Mas tudo ali embaixo, gente, vai ser aproveitado, viu? Nada vai ser desperdiçado, não. O lado de cá mais baixinho, vai dar pra fazer um lugar pra guardar ferramenta. O lado de lá vai dar pra fazer uma cozinha caipira. Vai ser bem legal. Vai ser bem aproveitado. Quando vocês forem construir, faça o seu serviço com responsabilidade. Porque isso aqui precisa de uma pessoa que entende de fundação, né? Que entenda da metragem de massa de cimento. Tem que ter o cálculo da mistura de cimento com o concreto. Pra garantir o serviço no final? Pra garantir o serviço. Eu faço ferragem também. Cada uma ferragem tem o seu ponto de... Porque isso aqui precisa de uma pessoa que entende de fundação, né? Entenda da metragem de massa de cimento, né? Tem que ter o cálculo da mistura de cimento com o concreto. Pra garantir o serviço no final? Tinha um serviço. Eu tenho as ferragens também. Cada uma ferragem tem o seu ponto de... Por exemplo, essas pontas de ferro é coluna. Né? Quatro ferros. Pode ser quatro ferros. Agora, as vigas têm seis ferros. Entendeu? Tudo tem a sua medida. É tudo feito com a mais pura responsabilidade. Isso porque tem gente que ainda tem muito preconceito contra pedreiro, construtores, acha que não sabe de nada. Ah, tem gente que fala assim... Filho, você não vai estudar? Você vai virar pedreiro. Não sabe o quanto tem que saber de conta e tudo, né? A viga suspensa, quando não tem parede embaixo, é dois carrinhos de areia pra um saco de cimento. A viga, quando tem parede embaixo e a viga é apoiada na parede, ela pode ser dois carrinhos e meio de areia e um saco de cimento. Tá vendo, gente? Como tem que saber das coisas, tem que estudar sim, até não, principalmente pra fazer uma casa. Porque uma casa, se ela não for bem feita, ela vai dar vazamento, ela vai dar problema, pode cair em cima da cabeça de um, dois ou uma família. Então, tem que ter muita responsabilidade, tem que estudar sim pra ser um bom construtor. Ah, tirando, né, que o Davi, o meu irmão, que tá ali embaixo, ó, vocês estão vendo, né, gente? Ele tá escondido. Ele também fez autocad, né, Davi? É, e ele tem o diploma, isso. Então, essa casa não foi feita a olho, não, a zoia, como eu falo. Foi feita com projeto, tá sendo feita, né, com projeto, tudo bonitinho. Tem que tá fazendo as coisas aí, enquanto grava. O que que é isso aqui, Davi? Isso aí é caixa de luz, centro da, vai no centro da laje. Ah, tá, caixa de luz. Vocês viram como eu sei tudo? Que é, Davi? Daniel? Caixinha onde vai a lâmpada. Caixinha onde vai as lâmpadas, certo. Sobe de nada, inocente. Gente, olha, os últimos, as últimas lajotas. Que legal. Só mais duas. Olha, esse beiralzinho, gente, tá vendo que tem uma beiradinha aqui, ó. Sai, Daniel, seu chato. Sai, sai, Daniel. Daniel, eu tô batendo em você. Sai. Essa beiradinha aqui, ó. Tá meio quebrado já. Vai cortar aqui, ó. Tá vendo? Ó, fala. Então, pessoal, aqui, eu preciso de uma lâmpada pura aqui, assim, e outra lâmpada aqui, do outro lado, porque tem essa viga no meio que fica escura. Porque aqui, futuramente, vai ser a cozinha carpira, né? Isso, vou dividir aqui, eu vou ver quantos blocos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, tá? Agora, vamos ver daqui pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vejo cinco de lá pra cá, certo? E seis daqui pra cá. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, meio aqui, depois seis aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui, ó. Não, é aqui, ó. Esse aqui. Contando que tem meio aqui e meio lá, ó. Hum, que legal. Não é assim, hein? Não fazia ideia. Tá certo, Davi? Tá ótimo aí, hein? Beleza. Não deixa essa água. Tá. Agora, do outro lado. Posso entrar aí, Dan? Pode vir. Já precisa emprego, tá? Tá. Então, pode pôr? Pode. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui é seis. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. É aqui a direção do outro. A direção do outro. É ali. Aqui, ó. Eu vou mandar pra aquela outra caixinha. Gente, ó. Tá colocando o canduíte. Agora. E eu tô gravando pra vocês verem. Vai pra aquela outra caixinha ali, ó. Onde tá o Daniel. Agora, Daniel, ó. Tem uma lateral dela. Cadê a patinha? Tá aqui, ó. Pra ver? Olha só pra mim. A lateral é assim, ó. Você vai entrar na... Tá. Gente, tá colocando a última telinha aqui, ó. Porque eles esqueceram de me avisar. E agora, eles vão pôr pra mostrar pra vocês como é que faz. Gente, tá começando a chover. Então, eu não vou ficar muito tempo aqui gravando. Pra eles não pegarem chuva. Gente, as telinhas tem três por dois. E agora, eles vão amarrar pra emendar uma na outra. Graças a Deus, né, Dani? Gente, ó. O Davi e Daniel vai colocar o arranque da escada. Tão medindo aqui, ó. Já mediram. Quanto deu, Davi? Vou deixar com 1,15m. Né? 1,15m. Porque vai parede acima da escada. Vai uma paredinha. E... Por... 1,15m de largura. 1,15m de largura. 1,15m de largura. Hum... Ok. Então, é isso, gente. Quem gostou, deixa bastante joinha pra parte 3, gente. Ai, ai, não vejo a hora de acabar e eu tenho meu catinho. Beijo.